Balança Balança com o balanço que ela tem O meu bem quando caminha é de ver o seu balançar Fico todo arrediado com seu jeitinho de andar Balança O coração balança Se vejo passar, meu bem Balança, o coração balança Com o balanço que ela tem Balança, o coração balança Se vejo passar, meu bem Balança, o coração balança Com o balanço que ela tem O meu bem quando caminha é de ver o seu balançar Fico todo arrediado com seu jeitinho de andar Do seu jeitinho de andar Do seu jeitinho de andar E aí